Aprovada a PEC que altera repasse do ICMS para municípios. COFEM quer rejeição ao veto do Executivo que extingue Volta Minerva do Tribunal Administrativo Tributário. E ainda, eleições 2022 e as informações do tempo. Cerca de 50 municípios foram afetados com o ciclone que atingiu o Estado. Eu sou Cláudia Alves e o Primeira Hora desta quinta-feira já está começando. Olá, bom dia. Aprovada em plenário a proposta de emenda à Constituição que altera o repasse do ICMS para os municípios. De autoria do Poder Executivo, a proposta de emenda constitucional aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa altera a forma de repartição dos 25% da receita do ICMS recolhido pelo Estado e que são distribuídos entre os municípios catarinenses para serem aplicados na área da educação. Pela proposta, a porcentagem mínima para divisão conforme a movimentação econômica de cada município vai passar de 75% para 65% do ICMS devido. Os 35% restantes serão repartidos conforme lei estadual desde que observada a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria de resultados de aprendizagem e aumento de equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Esse índice deverá aumentar gradativamente até atingir 15%. O objetivo da PEC é adaptar à Constituição do Estado as alterações feitas na Constituição Federal por meio de emenda promulgada pelo Congresso Nacional em agosto de 2020. A aprovação da PEC pelo Parlamento Estadual foi acertada ainda na manhã desta quarta-feira durante reunião entre o presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, e representantes de instituições envolvidas na discussão da proposta. A regulamentação depois de como vai se implementar, como vai se fazer, quanto tempo vai se demorar, também foi um acordo que foi feito aqui. Os recursos devem ser a partir de 10%, chegando a 15%, se não me falha a memória, 2% ao ano, então em cinco anos vai dar tempo para os municípios se adequarem melhor. O plenário aprovou ainda a proposta de emenda à Constituição que isenta do pagamento de IPTU para templos religiosos que funcionam em imóveis alugados em Santa Catarina e o projeto de lei que institui a Rota Turística do Tiro, um circuito que inclui 11 cidades entre Joiville e Florianópolis. E a Comissão de Saúde aprova um projeto de lei que institui o Dia da Conscientização sobre Apraxia da Fala. A doença normalmente tem origem genética e atinge principalmente meninos. Entenda melhor na reportagem. A Comissão de Saúde aprovou nesta quarta-feira um PL que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas em Santa Catarina para instituir o Dia Estadual de Conscientização de Apraxia de Fala na Infância. A data escolhida foi 14 de maio. A doença normalmente é de origem genética. É um distúrbio de comunicação que gera incapacidade na programação dos movimentos musculares. Estima-se que uma ou duas a cada mil crianças são diagnosticadas com esse distúrbio neurológico que afeta mais os meninos. A intenção é divulgar a doença e aproximar as famílias que convivem com ela, trocando informações e experiências. A matéria agora segue para plenário. Chuva, vento, deslizamentos, alagamentos. Esse é o resultado de um ciclone que atinge o estado e se desloca sobre o mar do sul do país. Cerca de 50 municípios registraram ocorrências e três já decretaram situação de emergência segundo a Defesa Civil. O corpo de bombeiros também foi bastante acionado. A cidade de Penha decretou situação de emergência. Por isso, a gente continua pedindo cuidado para quem precisa sair de casa. A previsão do tempo, de acordo com a Ipagre-Cirã, é de sol no decorrer do dia, com mais nuvens no litoral e vale do Itajaí. Temperatura mais agradável aí no decorrer do dia. A máxima no oeste pode chegar a 10 graus. Na Serra, 19. Já no sul do estado, os termômetros podem chegar a 14 graus. Na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte, a temperatura máxima não passa de 20 graus. A seguir, o Conselho das Federações Empresariais pede derrubada de veto a proposta que acaba com o voto Minerva nas decisões do Tribunal Administrativo Tributário. Os detalhes depois do intervalo. Estamos de volta com o Primeira Hora desta quinta-feira. E representantes do Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina estiveram reunidos com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa. Eles vieram pedir a rejeição do veto governamental ao projeto de lei complementar que xinga o voto Minerva nas decisões do Tribunal Administrativo Tributário. Representantes do Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, o COFEM, se reuniram nesta manhã com o presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelsa, e com os deputados Nilson Berlanda e Milton Obos. Eles vieram solicitar a rejeição do veto governamental ao projeto de lei complementar que extingue o voto de Minerva nos julgamentos do Tribunal Administrativo Tributário, órgão que é formado por servidores da Fazenda e por representantes da sociedade. Hoje, quando há empate nos julgamentos, o voto de Minerva cabe ao presidente do tribunal que é indicado pela Fazenda. O PLC, que foi aprovado pelo Parlamento, estabelece que os casos de empate sejam decididos a favor do contribuinte, mas o projeto foi vetado pelo governo do Estado. O contribuinte sempre é penalizado com a fiscalização muito, às vezes, muito intensa, e por conta de uma legislação bastante dificultosa de entendimento, acaba, às vezes, prejudicando o empresariado. Então, é importante que, no caso da dúvida, que é o empate no TAT, seja dado o ganho de causa ao contribuinte. Por parte das federações, a gente tem uma posição de que o TAT existe para o contribuinte. A Fazenda em si já tem aí a sua presunção de legitimidade, então o TAT existe para o contribuinte poder se defender. E na forma como está hoje na legislação, com esse voto de Minerva dado pelo presidente, ele acaba sendo dado favoravelmente ao fisco, até porque o presidente do TAT, embora ele não seja um servidor de carreira do Estado, ele é indicado pelo governador. Autor do projeto de lei complementar que propõe a mudança nos julgamentos do Tribunal Administrativo Tributário, o deputado Milton Obos também defendeu a derrubada do veto. Acho que a Assembleia deu uma demonstração de maturidade quando aprovou por unanimidade esse projeto de lei, porque, na verdade, hoje o TAT não tem nem razão de existir. Porque o Tribunal Administrativo Tributário só teria razão de existir se fosse para realmente ser um fórum adequado para o contribuinte, em favor do contribuinte. Atualmente, o veto encontra-se em análise na Comissão de Constituição e Justiça, que deverá emitir parecer pela sua rejeição ou manutenção e, posteriormente, será submetido à votação em plenário. O presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, comprometeu-se em só colocar o veto à votação após buscar um entendimento com o Executivo. Todos entendem que a gente precisa dialogar, que a gente precisa conversar, que é importante que se pense nesse projeto tanto para o governo quanto para todo o setor que paga atributos, que paga impostos, e que a gente possa encontrar o melhor caminho. E as eleições estão chegando. Por isso, é fundamental estar bem informado sobre o pleito. E todas as quintas-feiras, nós teremos a participação do nosso colega da Agência L, jornalista Marcelo Espinosa. Ele vai sempre trazer assuntos pertinentes e de interesse de todos em relação às eleições deste ano. Hoje, ele vai falar sobre calendário eleitoral. Seja bem-vindo, Marcelo. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia a quem acompanha o Primeira Hora. O mês de agosto tem datas importantes para o calendário eleitoral deste ano. Até a próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, é o dia para que os partidos e federações apresentem o registro de candidatura daqueles que vão disputar a eleição de 2 de outubro na Justiça Eleitoral. A partir daí, a Justiça Eleitoral começa a julgar esses pedidos de candidatura. Caso haja uma manifestação no sentido do candidato estar inapto nessa disputa, ele ainda tem chance de recorrer e de reverter essa situação. Na terça-feira, dia 16 de agosto, começa a campanha eleitoral para valer. É quando o candidato pode ir para a rua, fazer carreata, fazer passeata, usar alto-falante, divulgar sua candidatura pela internet, pedir voto diretamente para o eleitor. Depois, no dia 26 de agosto, nós temos outro dia muito importante, que é o início da campanha na rádio e na televisão. O horário eleitoral gratuito, que vai ser transmitido, inclusive, aqui pela TVA. Datas importantes deste calendário eleitoral que se aproxima do dia 2 de outubro, dia do primeiro turno das eleições gerais no Brasil e em Santa Catarina. Eu volto com você, Cláudia. Valeu, Marcela. E antes de encerrar, a gente vai fazer um convite. São Joaquim realiza a Festa Nacional da Maçã em setembro. E a Realeza esteve aqui na Assembleia para divulgar o evento. Para divulgar a realização da 22ª edição da Festa da Maçã, que ocorre em São Joaquim, de 7 a 11 de setembro, estiveram na Assembleia Legislativa uma comitiva da Prefeitura e da Realeza do evento. Após dois anos de interrupção em razão da pandemia, as festividades retornam com shows nacionais, três palcos com diversas atrações em uma arena fechada, com capacidade para 8 mil pessoas. Um evento grandioso, um evento muito bem organizado para receber os nossos visitantes, os joaquinenses, enfim, todo o estado de Santa Catarina e todo o país. Sendo São Joaquim o maior produtor nacional de maçãs, o maior produtor catarinense de maçã. Então, uma economia forte, onde impacta em 80% da nossa economia do município, é ligada ao setor da fruticultura da maçã. Então, convidamos a todos para que subam a serra, que visitem São Joaquim, desfrutarem das melhores maçãs, dos vinhos finos de altitude, do queijo serrano. O convite para prestigiar é feito pela Realeza da Festa, que também conta com atrações culturais como invernadas e apresentações de tradição gaúcha. De 7 a 11 de setembro, São Joaquim te espera na 22ª Festa Nacional da Maçã. Nossa programação está bem diversificada para todos os públicos. Contamos com a presença de todos vocês. E por hoje é só, mas a gente tem um encontro marcado ainda hoje. Eu e o IPC esperamos vocês no Conecta. Então, bom dia para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho